É rapaziada, eu peguei um toco ali, mas não foi suficiente não, mas eu vou atirar mesmo assim, dá pra ver ela entre os capim, só não vai dar pra mim tá vendo direito onde tá pegando o tiro né, como eu tô muito baixo aqui ó, por causa dos capim, arrumei a madeira aqui mas, mas vamos tentar A lapada na água galera Tem que eu explodir Vamos ver, de novo Ei rapaziada Ei rapaziada, que tiraço, o segundo tiro que eu dei, 222 metros Na água é muito bom, que dá pra você fazer uma compensação muito boa Rapaz, eu acho que eu vou ter que mudar o nome desse canal, pô Snipe Robson, não é possível Que tiro galera, nossa, nossa eu tô até emocionado rapaz, que tiro da hora Caramba, o primeiro tiro, vou te mostrar aqui a gambiarra que eu tô aqui ó Ó, tem outro balão lá, mas não tá dando pra ver ó, quer ver ó, dá pra vê-la aqui atrás das árvores ó, mas eu não consigo efetuar por causa das árvores, o chunco vai bater nos pau e não vai, ó lá, ele tá lá atrás do pau ó Vou ver se eu consigo um outro ângulo pra me atirar naquela Ó, eu vou tirar o zoom pra você ver ó Ó, tá vendo a lagoa lá né Vou tirar o zoom pra tu ver ó Muito longe gente, muito longe, muito longe, muito longe mesmo Ó, a gambiarra que eu tô aqui ó Ó, eu arrumei essa madeirinha, esse touco ali ó Que me deu pra fazer altura, entendeu Você vê, com muita dificuldade gente Isso aqui não é nem o estativo, não é a bancada apropriada